Quem não conhece um docinho bem caseiro Hoje enfeitos tabuleiros das festas do interior É tão verdinho que o olhar da gente vidra Chama-se doce de sidra com um pouquinho de amargor O amarguinho que ele tem inofensivo Não é um doce enjoativo e é gostoso de comer Mas para mim doce de sidra é um veneno Que apesar dele pequeno fez tão grande o meu sofrer A história vou contar, tudo acontece E lembro eu assisti a um leilão Na fila era dia de quermesse Festa tradicional do meu sertão Juntinho do palanque uma doceira Cabocla mais bonita que já vi Seus olhos eram verdes tal doce Confesso que eu até me confundi A festa se acabou e ela foi embora E os olhos cor de sidra alguém levou E quando olho doce de sidra em tabuleiro Me dá tanto desespero Do amargo que ficou E quando olho doce de sidra em tabuleiro Me dá tanto desespero Do amargo que ficou E assim ficou O que é isso?